Então, Tigradinha do Ayo, tudo bem com vocês? Comigo tudo, jóia? Ó, estamos entrando aqui, ó. Ponte de Uruguaiana para Argentina, né? A gente ainda está em Uruguaiana, o outro lado já é Argentina, cidade de Libres. Então, vou mostrar aí, pessoal, essa é a novidade que eu tinha para falar para vocês. Vou mostrar aí para vocês para onde eu estou indo. Então, estamos saindo de Uruguaiana para ir para o Chile. Vou mostrando toda a viajada aí para vocês e espero que vocês me acompanhem nesta viajada. Estão as coisas bem interessantes, bem legais. Eu também nunca vim para cá, né? Então, vamos conhecer aí junto um pedacinho da Argentina e do Chile. Vamos ver quais cidades a gente vai passar, como que é lá no Chile. Então, a gente sai de Uruguaiana, a gente carrega, a gente espera liberar documentação na doana. E quando libera tudo, a gente vem para a Argentina. Então, pessoal, agora passar aqui para a doana Argentina, né? Aí, a gente faz a doana agora. A gente vai fazer a doana agora da entrada na Argentina e depois a gente faz mais uma para o Chile. Aí, é só viajar tranquilo, eu acho, né? A ponte aqui um pouquinho com alguns buracos, né? Um pouquinho ruim. Mas estamos quase ali, ó, do lado da Argentina. Aquele dia eu só filmei a ponte para o lado de lá porque o pessoal de carro, assim, ainda não pode estar passando para cá, né? Está fechada a fronteira, né? Por conta, vocês sabem ali do que é que eu não posso falar? Aí, está fechado. Mas agora, de caminhão, eu posso passar. Então, pessoal, já dá para ver aqui que tem bastante caminhão para fazer a doana aqui, ó, da entrada da Argentina. Então, é mais um pouquinho ali de espera, né? Então, já estamos na cidade de Libres, na Argentina. Felina, bora lá, Tigrada, com essa viajada aí comigo. Felina, sua cabra, o que é que tu está fazendo aí? Eu vou falando para você. Então, pessoal, aqui na direita seria para os carros, né? Quando vem do Brasil para a Argentina, mas como agora está fechado, né? Não está cruzando ainda. Eu acho que falaram que talvez na outra semana vai começar a liberar, né? E aqui na esquerda, a gente vai com o caminhão. É um viaduto ali com a subida bem forte. Aí, a gente passa para o outro lado e entrega os documentos. Aí, já está liberado. Daí, temos a doana lá na frente, que é da Argentina para o Chile. Mas, eu vou mostrando aí tudo para vocês. Então, pessoal, ativem o sininho, se inscrevam no canal. Eu já vou aí para 45 mil inscritos. Logo, estamos com 50, com 100. Me ajudem a recuperar o meu canal que eu perdi, que hackearam, né? Então, compartilha os vídeos. Chama o pessoal para assistir lá, Felina Cris. Que aqui sempre tenho novidades aí para vocês. Estou para um lado, estou para outro. Eu vou passando tudo aí para vocês, contando onde eu estou, o que eu estou fazendo. Então, tem que se inscrever. Se inscrever no canal. Assistir, mas se inscrever, ativar o sininho. Tem muitas pessoas que me assistem, mas não são inscritos, né? Para ajudar ali com os likes também, dar aquela forcinha para a gente. Agora aqui, vamos esperar para passar a doana da Argentina agora. Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A gente troca o nosso real por pesos, para ir para o Chile. Isso aqui é 200 pesos, ó. Olha que lindinho, ó. Deixa eu virar aqui para vocês verem. 200 pesos. Olha, pessoal. E esse aqui, ó, é mil pesos. Olha, pessoal. Então, pessoal, mil pesos equivale a 32 reais. 100 pesos é 3 reais e 20. Entenderam que o valor da nota argentina é bem menos do que o nosso real, né? Valem bem menos. Tão de grada. Tão subindo para dar entrada na doana da Argentina. Então, pessoal, saí da doana agora, tudo liberadinho na Argentina. Agora, a próxima doana é só para passar para o Chile, que dá uns 1.600 km. Só daqui 1.600 km que a gente vai ter uma próxima doana. Então, aqui a cidade de Libres, na Argentina. Vou mostrar um pedacinho para vocês aqui. Aqui o diesel, né, pessoal? É bem mais em conta também. Vou falar sobre isso também com vocês. Poder ver que até os carros aí, o pessoal da polícia, tudo é bem diferente, né, já dos nossos. Estrada é um pouquinho ruim. E eu também deixei, né, pessoal, para colocar gás aqui desse lado, que também o gás aqui é mais barato, né? Mas eu vou falar em clipe para vocês quanto que dá para encher o gás aqui. Pessoal, aqui é uma experiência nova para mim, né? Então, não sei se eu vou vir mais vezes ou não. Vamos indo para ver. E eu vou mostrando o que eu sei, né, para vocês. Que eu também nunca vim aqui. Então, é algo inédito para mim e para vocês aí do meu canal, né? Eu estou aqui na Argentina, Libras. Nunca imaginei vir para esses lugares, né? Mas é tudo muito novo, né? Talvez não vou falar algo certo, alguma coisa direitinho, deixar de mostrar algo, mas... Adquirindo a experiência aí, a gente vai fazendo vídeos melhores, tudo bem melhor para vocês. Parar aqui para encher o gás. Gás de cozinha, né, pessoal? Que aqui é bem mais em conta do que tivesse comprado no Brasil, né? La Casa del Parabrisas. Aqui é tudo escrito as coisas, tudo diferente. Então, Tigrado, estamos aí, ó. Calorão, que está louca. Vindo lá levar o gás. O moço está levando gás. Muito quente, muito, muito quente aqui hoje. Meu Deus do céu, acho que mais de 30 graus aí hoje. Não tem, ó, nós de chinelinho, de dedo, vestidinho, porque calor é imenso, né, para cá. Por enquanto, que eu acho que lá no Chile o negócio é esfriar. Vamos ver quanto é o gás que com o rapaz, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, cheguei aqui a 230 o quilo do gás, que vai dar uns sete e pouquinhos, sete e poucos reais o quilo, né? O chão de gás tem 13 quilos. Vai dar praticamente quase o preço do Brasil, do gás do Brasil, né? Não vai dar muita diferença. Mas por quilo, daí compensa, porque a gente só arruma uns cinco quilos, quatro quilos, entendeu? Aí não precisa pagar noventa, cem reais por chão de gás, né, todo. Então, compensa vir aqui arrumar o quilo. Dá em torno de sete reais e pouquinho o quilo. Vou mostrando aí as coisas para vocês. Agora, eu vou ir sentido para pegar para o lado de Buenos Aires. Concórdia, Macureta. Mas não é Concórdia lá de Santa Catarina, né, da empresa que eu trabalhava, né? Concórdia aqui na Argentina. Nem sabia que tinha Concórdia aqui na Argentina. Pegar a Sentida, Buenos Aires. Santo Tomé, Pozadas, Buenos Aires, na rota 14. Aqui tem dois caminhos, né? Que tu pode ir por Rosário e por Santa Fé. Pelo caminho de Rosário. Então, tá, Tigrada. Vou mostrar um pedacinho para vocês de onde eu estou. Mas eu vou mostrando aí aos pouquinhos essa viajada aí para o Chile, né? Principalmente, acho que eu vou ficar curioso para ver as cordilheiras, né? Subir, depois descer, ver como é que está lá. Se tem neve ou não tem. Então, eu volto aí a mostrar tudo para vocês. Chegar no posto agora para você. É rede YPF aqui, ó. Para você nesse posto. Mas eu volto aí a dar notícias para vocês. Eu vou fazer um pedacinho para você. Eu vou fazer um pedacinho para você. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri